Caraca, tô em primeirão, não explode, não explode, mano eu falei Hoje estamos aqui em mais um vai e volta, o modo de jogo que vocês mais gostam Então pessoal, deixa aquele super like aí, aquele soco no like E hoje vai ser a mega rampa multicolor XXL Sabe o que isso significa pessoal? Não sei Que vai ser de chorar em alemão Manos, eu vi aqui na capa da corrida e vai ser uma... Nossa, olha esse meninão aqui pessoal, o ET tá peladão mano Pessoal, deixa o like aí e o negócio é o seguinte Eu vi na capa aqui da corrida que vai ser uma rampa de asfalto, tipo muito gigante E vai ter tipo uma ponta, tipo um bico, tipo um triângulo no meio da rampa Vai ser tipo uma rampa, mega rampa pontuda O vai e volta da mega rampa pontuda Eu acho que eu vou chamar dessa forma Hum, ganola Esse meme é das antigas Vamos lá então hein família, deixa eu ver o que vai rolar Eu acho que o visual vai ser muito bonito pessoal Nossa, meu Deus do céu, olha isso gente Essa ponta que tem aqui na mega rampa Que louco véi Eu falei pra vocês que o visual vai ser bonito demais Olha Esses dias eu postei um vai e volta Cheio de rampa mano, acho que tinha umas mil rampas E vocês curtiram pra caramba, fiquei feliz aí com o feedback de vocês Continue assim galera, explodindo Vamos ver se a gente consegue passar dos 30 mil joinhas hoje hein Eu conto com vocês aí família Olha isso É tipo, tem uma ponta né Tipo uma mega rampa pontuda Não me bate não mano E quem fez inclusive foi o mesmo Foi o mesmo criador gente Que fez Aquela corrida fez essa Nossa, essa galera explodindo mano Eu quero ver se hoje eu consigo chegar na primeira posição Eu sei que eu não devia nem ter falado isso em primeirão né Porque dá azar Vou tentar ficar bem no meio da ponta aqui ó Ó Eu vi que na ponta é o bicho Na ponta não dá pra passar Oh 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 Opa Mano, aqui na real velho Você tem que brigar com você mesmo Tem que tentar controlar o carro Da melhor forma possível Mas esse carro aqui que é uma Testeza Caramba Boa, dale Tava com medo de explodir pessoal Nem falo pra vocês mano ó Tava com medo de explodir mano Que cê é louco Bora lá então ó Aqui tem 28 checkpoints Eu gostaria muito Eu gostaria muito de ficar na primeira posição E aí galera Vocês curtiram o visual desse vai e volta? Sempre que tiver vai e voltas diferenciados Igual a esse Eu vou trazer Gente eu queria fazer uma mega rampa com esse carro aqui ó Criadores do GTA Esse aqui eu acho que é o peiote Por favor hein Faça um corridos com esse carro aqui Eu acho ele muito louco Pô uma mega rampinha Humilde com esse carro aqui Tô sem freio Olê Dale Não explode Dale Boa, boa, boa Já tô em quarto 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 Só correr Um abraço mesmo mano Poucas ideias Esse carro aqui é um carro de NASCAR mano Sempre falo pra vocês que é um carro de NASCAR É bem É bem tipo em saltos Esse carro aqui é estável em saltos Pra ver que ele não cambalhota muito Nossa que imitada Morreu Galera Responda essa pergunta que tá aparecendo aqui na tela pra vocês Qual É o modo de corridas Que o Lipão Mais fica pistola Responda essa Essa pergunta aí pra mim Quero ver quem que vai acertar Dale Responda aí Tá bom pessoal Qual que é o modo de corridas Nossa tem gente trolando Hein mané Pô Tem gente trolando aqui hein Batendo E quem tá fazendo a mega rampa Pô Isso é um pecado Fazer um bagulho desse Olha isso Aqui ó Nossa Explodiu todo mundo velho O problema é que tem slowdown em tudo aqui Ai Muito na ponta Controlei bonito hein Não vou explodir não mano Esquece Dale Passei Meu Não tem como você passar a galera Não tem como Tá todo mundo Tá todo mundo Meio junto 15 de 28 Mas gostei da proposta Gente dessa rampa O visual tá bonito hein Tá bonita a mega rampa Gente Tá bem bonita a mega rampa Vamos ver se vai ter um carro aí Que todo mundo vai ficar travado Talvez seja até esse Talvez esse daqui Que vai ser o carro decisivo Pra gente Passar todo mundo Às vezes né Sabe como que é esse carro aqui É uma tristeza Pra ver nem a câmera dele Não tem nem pra Mirar velho De outro jeito Caramba Mano Tô em segundão velho Eu tava em oitavão E agora tô em segundão Mano Tá maluco Vamos nessa mano Tô em segundão velho Eu falei pra vocês que esse carro aqui ia ser decisivo E o Eu tô logo na cola do Da primeira posição hein Tamo quase lá Só que tava todo mundo com o mesmo carro que o meu velho Tava todo mundo Aquela caminhonete Eu não achei difícil De passar com esse caminhão não hein Não sei porque que o pessoal Se atrasou Todo Nossa Pega no jogo De braço Jogo de braço Pega na Ó Aqui tem que ter braço hein mano Boa passei Tá tranquilo Tá favorável Vamos já pegar aqui o outro avião O jato O Witshacker Que tá na primeira posição E eu terei que passar muito ele Terei que passar ele Vamos ver se vai ser possível Será que a gente consegue passar ele gente Caraca Tô em primeirão Não explode Não Explode Mano Eu falei Tô em quarto mano Já tô em de quatro já velho É brincadeira mano Pra ficar louco Mesmo Coloca antes de começar o vídeo essa parte Igor Vai vai Dá ali Dá ali Dá ali Esse carro aqui é o bicho Ah mano é pra chorar mesmo em alemão velho Tava em primeirão mano Ah gente Agora a gente Agora já chegou no final velho Eu só Mano Eu só me ferro em vai e volta Acende uma vela pra mim aí família Acenda uma vela pra mim aí Porque Esses vai e voltas aqui ultimamente Meu amigo Tô ficando louco Nossa Nossa tem um jato Tem um jato vermelho mano Nunca pego jato colorido Eu só pego esses jatos cagados aqui Cinza Nossa mas foi triste mano Que tristeza velho Tava tão feliz Se bem que eu tô em segundão ainda né Então Menos mal Quero só ver o monster truck Tem uma galera que fica me batendo Eu sou um bando de cavalo Bando de cavalo Tô em sexto já velho E só porque faltam dois checkpoints Três 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 checkpoints Olha como que é tranquilo mano É muito suave mano O Ariel O Ariel é muito cagado em vai e volta mano É muito cagado velho Toda vez ele chega na primeira posição em vai e volta E tipo ele tá lá em quarto, quinto Chega no final ele passa todo mundo É muito cagado velho Nossa o monster truck me trollou mano Na verdade começou com aquela caminhonetinha né Vamos ver Oh it's a hacker Terminou em segundiones Olha esse Esse aqui O Mamba Eu me esqueci o nome desse carro aqui Mas ele é muito louco Nossa foi bonita essa daqui hein Nossa Não 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 Vou passar em sexto velho Deixa eu em sextão aí pelo menos Nossa velho Espelho Espelho meu Existe alguém mais azarado do que eu Existe produção Alguém mais azarado do que eu No vai e volta Existe Eu acho que só o E.T. Bilu mesmo Bom gente Tamo junto Valeu Todo mundo que acompanhou Espero que pelo menos vocês tenham dado muitas risadas Se divertido aqui nesse vai e volta Um abração do Lipão Até a próxima E fui Tchau Tchau